Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no Romo Estrelato de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série Bom, como vocês puderam ver no último vídeo Só sobrou a Bundesliga pra gente estar vencendo Essa temporada novamente Vamos ter que quebrar essa hegemonia Do Bayern de novo Pra eles não levaram essa Bundesliga Provar que o rei da Alemanha é o Borussia agora e não O Bayern de Munique Bom, vamos lá então, temos aí o jogo contra o Schalke 04 Inclusive o cassetinha é vermelha Não gostei Eu contra o Werder Bremen, antigo rival Colônia, Hannover E também temos Hamburger, beleza? Hamburger não, Hamburgo né? Se pá né, a gente já termina essa liga aí hoje Pra no próximo vídeo a gente já tá no Barcelona, beleza? Se pá, vamos ver Bom, vamos lá então Fui eleito e o melhor jogador da última partida E deixa eu mandar os salves aqui Antes que eu esqueça né velho Um salve aí para o Carlos Henrique, tamo junto Abel Gameplays No próximo quinto né Bom, subi com 16 posições né Ele tá certo 16 posições Nada é mal mano O Borussia aqui não fez quase nada Só levou Liga Nacional Tá ótimo Bom, vamos lá então Encarar aí o Schalke 04 com essa setinha Rocha mano Impossível Galera, então partiu então O jogo contra o Schalke 04 Na nossa casa Isso aí mano Tô gostando de ver O Borussia jogando Em casa né No final do Napa Incente se tá invicto Essa temporada em casa Não cheguei a perceber mas A gente ganhou várias partidas aqui Não lembro de ter perdido nenhuma não Vamos lá A batida Minha pro gol O goleiro defendeu mano Boa Subiu pra bater pro gol Defesaça do goleiro mano Ainda é da gente hein Boa Os caras passaram direto Vai bater pro gol de novo Na trave A Bama Young E tá lá dentro mano A Bama Young abriu no placar Numa pancada na trave E a bola sobeu tranquilamente Pra ele empurrar pro gol Oportunista demais Essa Bama Young mano Tá lá 1x0 em cima do Schalke 2x0 em cima do 0x4 Belo gol ó Duradinha Normal Bateu Bola na trave Mas a tinha a roxa ainda mano Essa bola comia pra fora né Mas se eu fizesse perto do gol Mas a tinha a roxa Não Não ajuda em nada Mas tá aí A Bama Young empurrando pro fundo da rede Abrindo O placar do jogo Agora vai hein De pé direito Achei que ia pé De pé esquerdo né Ficou de pé esquerdo e aí mano A Bama Young Tá lá dentro Cruzamento Bela Jogado do Iar Molenco Segurou muito a bola de novo Mas segurou bem hein Segurou bem mano Botou Cruzamento lá no pouco da Bama Young E foi certinho mano Dois gols da Bama Young Só hoje hein O cara tá jogando demais velho Jogando demais Olha só Dançou ele com a bola O Naldo só ficou analisando o que ia fazer Algo que na hora Teu o bote errado E tá lá mano E tá lá mano Bama Young Lá na bochecha Lá em cima do gol Da quina Dois a zero Em cima do Schalke 04 hein Boa time Boa mano Pela passagem do Policídio Bato de cobrimento Boa jogada Foi ele que começou a jogada Eu só devolvi mano Ganhando o Naldo na velocidade ali Bato de cobrimento A intenção foi boa né Só a mira que não foi muito certo Mas era isso aí de novo pra entrada do Felipe Junior mano Felipe Junior que não tá sendo titular nos últimos jogos né A Bama Young quase o hat-trick velho Da Bama Young O cara do Policídio ali Deu de peixinho e a bola pra fora Quase o hat-trick Desde o cara tava vendo ali Somos líderes de tudo mano Literalmente líderes de tudo porque Somos líderes da Bundesliga né Somos artilheiros com 20 gols Mas estamos empatados com Enzo Zidane Com 20 gols cada né E também sou líder em assistência ali O Ribeirinho tá empatado comigo com 7 assistência cara Então tem que agilizar isso logo Embora a assistência já tá lenta Já o tempo com 7 já Eu lembro que eu tava empatado com o Charles Arangues Aí o Ribeirinho passou ali agora né E tá empatado comigo cara E vamos lá Tá parado 1-7 mas Ribeirinho chegou Então não podemos ficar riscando aqui não Torcer pra A assistência ficar parado não mano A gente tem que agilizar também a nossa parte né Bom vamos lá então Eu quero ser Melhor de tudo nessa temporada aí mano Vamos ver se a gente segue Ser o melhor jogador também Da Bundesliga nessa temporada né Olha o Amolenco Tem a pista livre hein A bater pro gol de Palma Não Caraca velho Eu ia pegar mesmo assim Dei mole Eu pedi a bola e fiquei em posição de impedimento Não prestei atenção Boa Que jogada velho Que jogada Tá lá dentro Tá lá dentro Que jogada mano Espetacular agora do Samuel Boa Tá aí Abrindo o placar aqui 1-0 Que jogada hein Os trancos e barranos Os caras batendo ali Batendo fazer de tudo pra mim parar Eu só ali ó Só segurando a bola Não quer nem saber Vai sofrer falta Eu quero é gol mano Tá aí 1-0 em cima do Werder Bremen Sime chato hein Caraca é uma boa de marcação Nossa Jogaram pro Pulisic Albameyang O Porto Neves tá de novo Caraca velho Que jogada do Borussia agora Ó Albameyang novamente Fazendo aí 2-0 Segura da partida E O Borussia tá jogando Nesse final de temporada Brincadeira hein Ó Sem dependência minha Só o Albameyang ali Oportunista mano Fecharam um boaco Igual o nosso ali agora Na defesa E tá aí mano Assistência do Pulisic Ainda Ó Os caras chegando Boa Afasta a zaga velho Marcou bem o Borussia agora Só fechando Boa nossa Vamos no sufoco aqui Que eu tô na setinha azul velho E tá uso de Ganhar no corpo Dos caras velho Os caras chegando Ô goleiro Quase entregou Ele é pra soca hein Bezerra termina a partida 2-0 Ótimo resultado Consegui estender um pouquinho Um gol né Minha artilharia A assistência ficou parada Mas O que importa São os 3 pontos de verdade né 71 pontos aí Já estamos Nessa Bundesliga Beleza galera Vamos lá então O jogo agora Contra o Colônia Setinha roxa De novo cara Por algum motivo Essa setinha não vai melhorar velho Eu tô até vendo já Foi Minha maior onda De setinha ruim Na carreira até agora Cara Com certeza Foi essa daí Tô desde a eliminação Da Europa Liga velho Estamos na final da temporada já A gente foi eliminado Na primeira fase Ou seja Na metade da temporada Desde lá até aqui Só fiquei 2-3 vezes só Com a setinha boa Né Depois só ficou setinha ruim Ou seja Desde que eu vou ter de lesão Na verdade né Boa jogada É amolenco Olha só que golaço Quase E passe ali Magistral Não sei de quem foi Mas Ótima jogada velho Bem isso garoto Tem de cabeça agora Vai Nossa As caras chegando O cara do lado de baixo Não marcou E ficou fácil Para fazer o gol Marcel 1x0 Abre o placar Aí Marcel Hart Abre o placar Para o Colônia A jogada Pio Amolenco Cara Mas o Amolenco Tem que saber Tem que aprender Nem sempre Quando tá na cara do gol Para finalizar Mano Olha só O chute Quase Tirando o contrapé Do goleiro Ele faz o gol Caraca É rei todos os passos Até agora Não precisa Incluir nenhuma jogada Não consigo Curtar Não consigo tocar Entregando só A paçoca Mano Ah Olha isso Cara Esse passo Era pra ir Mano Foi rei 4 passos Mas 4 passos Que eu tentei fazer Reis 4 Mano Nossa Setinha Também Os caras estão me empurrando Setinha Até a gente perder a partida Tem que começar A jogar mal A real intenção Dessa setinha É pra gente jogar mal Mesmo Porque Se fosse por mim Eu não jogava mal Não Eu consigo Que o jogo Você tinha Poxa Mas pô Perante a zaga Dos caras Também Que já não é Aquelas coisas Normal Os caras São bem Mais fortes Do que o normal E já Me ajuda Deixa eu sair Pra entrada Do Alex Vidal E o Michael Merino Vai sair Pra entrada Do Mario Gutz Impossível A gente virar Eu empatar Esse jogo A gente finalizou Quase nenhuma vez E já terminou a partida 1x0 Para os caras Um erro Da zaga Ficou assim mesmo 1x0 Setinha Rocha Me limitou Bastante Galera É claro Que eu tirei 5x5 Então Vou ficar fora Do próximo jogo Contra o Hanover Vamos pular Essa partida Aqui Estamos aí Apenas 2 pontos Do Bayern de Munique Temos que ganhar Essa daí Certeza O Bayern de Munique Vai ganhar também E pra gente Não ficar A merced deles Ficar dependendo deles Vamos fazer O nosso resultado Aqui Vamos ver Como é que ficou Agora Caraca A gente perdeu Que baile Passou a gente Ah velho Olha isso Acho que não vou jogar Mais essa temporada Não Só setinha Pra baixo Desde a metade Da temporada Eu estou assim Pô mano Pô mano Eles querem Eles querem Me botar Pra baixo De qualquer forma Não querem Que eu vença Nenhum título Tá ligado Pô mano Todos os títulos Estão assim Pô Tá impossível Jogar Essa rumo Estrela Por isso Que eu vou terminar Acho que nem Vai ter a próxima temporada Se continuar assim Como é que eu vou jogar Mais pô Ah velho Vamos pular Essa partida aqui Vamos terminar Essa merda Logo Não quero nem saber Pô mano Tá enchendo o saco Já velho Acho que é o fim Acho que é o fim Só desanima Essa merda Olha aí velho Ganhou mas Já fiz um gol Dois gols Como assim Eu fiz dois gols E não fui o melhor Jogar da partida Exato Vai farar Pra liga Terminou Vamos ver aí Quem foi campeão A Jax Caraca O menos esperado O Telar Foi o melhor jogador E artilheiro também E o James Rodrigues Foi o líder em assistência Que isso hein Aí tirou a onda É grande pra atuar Lá contra o Borussia Mönchengladbach É Agora Última rodada Acho que a gente já perdeu Só artilheiro ainda Ribeirinho passou Líder em assistência Caraca mano Na moral Cetinha pra baixo de novo Ah galera Esquece Terminei Esse rumo estrelato Fim Fim Vou começar um novo No pé de 2019 Porque ele tá osso Já mano Crirei tudo errado Botei a condição física Do cara abaixo Botei ele de ponta Nossa Muito ruim jogar assim Nem porque Sei lá Quero ser o melhor de tudo Tá ligado Mas pô Se pelo menos não me limitasse Se me Sei lá mano Se eu mostrar Que foi muito Muito difícil Pra cima de mim Tá ligado Então Sei lá cara Foi muito ruim Muito ruim Pelo menos nessa época Aqui do Borussia E lá do Da Roma né Da Roma também foi assim Pelo Fiorentino Já foi melhor Mas a gente deu muito cagada Também A máquina levou um pouquinho A gente nas costas Na Champions League Porque a gente conseguiu vencer Mas eu acho que Eu vou recerrar Seu rumo estrelato Por aqui Não tem jeito mais Cara Eu não vou ficar Retrondo nessa carreira toda Com essa setinha Limitando o tempo todo Sei que é fato Que o cara Também não tá bem Em todo jogo Mas não está bem Em todos os jogos Aí também É demais Sendo que O objetivo do rumo estrelato É crescer Não ficar Pra baixo O tempo todo Bom Então é isso Vou finalizando Seu mostrato por aqui Quem foi campeão Foi campeão Nem ligo mais Peço desculpa A galera que gostava Da série Que queria Que eu ligasse no Barcelona Mas não vai rolar não Não quero ficar Me esquentando a cabeça Nem tinha até a cabeça Que já Estou acostumado Mas Ficar passando por isso O tempo todo Todo o vídeo É a mesma coisa Nada Bom Mas então é isso galera Fim Declaro aqui O fim dessa série Vamos começar O ano perto de 2019 Nova Talvez na segunda-feira Agora Não sei Ainda perdemos o jogo Não fui nem melhor jogador Falou nada Bom Então é isso Valeu falou E Até a próxima série galera Um final ruim Mas Fazer o que Até a próxima